Salve galerinha dos jogos e programação Vamos continuar aqui com o Arduino Dessa vez a gente vai estar fazendo um elevador de carga Vamos estar simulando aqui no Proteus Para o pessoal poder estar fazendo os seus projetos Trabalho de escola, etc Belezinha, eu vou fazer um esqueminha bem simples A gente vai utilizar aqui 4 botões Um para subir, um para descer E um que vai ser o sensor Toda vez que eu subir, ele chegar lá em cima Ele vai bater no interruptor do sensor E vai parar Quando ele estiver descendo, ele bate no interruptor de descida E também para Aqui do outro lado a gente tem os LEDs Que vão indicar se está subindo ou se está descendo Tem aqui o esqueminha com o transistor Que vai alimentar os relés Para poder estar ativando o motor A gente vai utilizar aqui um motor de corrente contínua Um motor DC E quando a energia inverter O motor Inverte a sua direção Belezinha O lado de baixo do motor vai para o positivo E o lado de cima vai para o negativo Aí ele gira por um sentido Quando o de cima for para o positivo e de baixo para o negativo O sentido vai ser oposto O que vai fazer isso vão ser esses botões Bom, então vamos para o script aqui Vamos criar o sistema Vou apagar aqui Primeiro a gente Primeiro vamos definir os pinos São quatro interruptores Quatro entradas E quatro saídas Então inicialmente Vou fazer uma cópia aqui São oito defines Belezinha Primeiro vai ser o LED subir Colocar ali no pino zero O seguinte aqui vai ser o LED descer O LED desce Vai ser o pino 1 Próximo aqui vai ser o motor Motor up No sentido para cima Pino 2 E o motor down DW Vai ser o pino 3 Belezinha Bom, agora as entradas Os sensores O sensor down A gente vai colocar o pino 14 O sensor up A gente vai colocar o pino 15 Sempre na sequência A gente pode estar inicializando no last for Agora os botões O botão de descer Pino 16 O botão de subir Chamar ele de sobe Pino 17 Declarar uma variável chamada aqui Iniciar com zero A direção Também vai estar iniciando com zero Quando for zero Ele vai para cima Quando for um Vai para baixo A gente vai Vamos criar uma variável Também chamada Time do pisca pisca Iniciada com zero Vamos inicializar os pinos do Arduino Para poder estar recebendo Ou mandando dados Ligando ou desligando Alguma coisa Belezinha O i começa com zero Enquanto ele for menor que quatro E mais mais Ele vai Estar setando todos os pinos De saída Que vai acender os LEDs E ativar o motor Aqui a gente utiliza o p-mode Ele vai contar quatro vezes De zero a três Todos os pinos Todos os pinos como output Embaixo a gente vai fazer a mesma coisa Só que para os botões O i ele vai começar com 14 E enquanto ele for menor que 18 E mais mais Dessa forma ele vai estar setando os botões também Só que eu vou colocar como entrada Eles vão estar recebendo um comando do usuário Belezinha Aqui eu vou colocar como input Underline pull up Para a gente não precisar pôr o resistor de pull up Belezinha? Está aqui os quatro pinos Que são as saídas E agora os pinos 14 15 16 E 17 Que vão ser as entradas Os botões Bom, agora vamos para o nosso laço principal A gente vai estar organizando aí a nossa lógica Eu vou estar verificando Se o digital read recebeu um sinal do sensor para cima O up E o sensor para baixo Que vai ser o down Então vai ser o seguinte Se ele foi pressionado Se o nosso elevadorzinho chegou lá em cima Vou passar o key para zero Vou passar a direção para um Agora ele vai estar descendo Ele já chegou lá em cima Então agora ele só pode descer A mesma coisa eu vou fazer para o sensor DW Que é o down Quando ele chegou lá embaixo O key vai passar a ser zero E a direção vai ser igual a zero Agora ele só pode subir Embaixo aqui Continuando a lógica Vai ser o seguinte Eu vou verificar se o botão sobe e foi pressionado E se a direção for falsa Se ela for igual a zero Se ela for igual a zero Eu vou poder subir Então o nosso key vai passar a ser um Porque a gente pressionou um botão Então se foi pressionado E a direção for zero Eu posso subir Embaixo eu vou colocar o oposto Se a direção for um Sem a exclamação é um O nosso key vai passar a ser um também Porque foi pressionado um botão para baixo E a direção vai ser igual a um Ou seja, ele vai descer Agora aqui embaixo A gente vai fazer o seguinte Se o nosso key for falso Ninguém está pressionando nenhum botão Se a direção for falso Eu vou pedir para que o motor Up esteja em 1 E o motor down Também esteja em 1 Dessa forma aí O nosso motor vai ficar parado E o motor precisa ter um positivo E um negativo Se ele tiver dois positivos Ou dois negativos Ele não vai se mexer Agora vamos aqui embaixo E vai ser o seguinte Se a direção for verdadeira For um E o key também for um Ou seja, a pessoa pressionou E a direção é para baixo O nosso motor vai passar a ser um O motor up E o motor down Vai passar a ser zero Dessa forma eu vou mudar O motor girar em uma direção Ok? Agora embaixo eu vou fazer a mesma coisa Para a direção oposta Se o gear for zero For falso O nosso motor vai estar com um up Em zero E com o down em 1 Então ele vai Uma hora ele vai subir Outra hora ele vai descer Beleza? Vou colocar um delay aqui De 20 milissegundos Para não pesar no arduino Deixa eu ver se tem algum erro Vamos fazer um teste Compilar o código aqui Vou utilizar no simulador Beleza? Já copiei o código aqui E vou colar O nosso simulino Nosso arduino É SMD Pode ser qualquer tipo de arduino Pressionei e sobe O nosso motor já está subindo Pressionei no sensor O motor para Ok? Agora eu vou pressionar em descer Pressiono no sensor ali embaixo E ele para também Está funcionando O nosso motor está girando Nos dois sentidos Esse elevadorzinho aqui É tipo aqueles que tem em mercado Em padaria Que vai subindo as mercadorias Serve para outras coisas também Até em relojaria eu já vi Beleza? Agora vamos ativar os LEDs Para indicar se está subindo Ou se está descendo Aqui é bem simples Vou fazer uma cópia aqui Do key controlando o motor E vou fazer a mesma coisa para o LED Só que o LED vai ser ao contrário Vou colocar o LED descendo É o desce E aqui o nosso LED subindo Eles vão estar em zero Porque eles vão estar apagados Quando o motor bater no fim de curso Agora aqui Digital read Vou fazer a leitura do motor E se caso o nosso motor estiver em zero Motor up Motor down Se ele também estiver em zero Aquela exclamação ali Dizendo que é zero Negando Então se isso acontecer A gente vai fazer o nosso LED piscar Ele não só vai acender Como ele vai ficar piscando Indicando que o elevador está subindo Para fazer isso é bem simples Vou colocar a variável time aqui Do pisca E se ela for maior que 40 No Arduino pode ser que fique um pouco rápido demais A gente aumenta os valores aí Eu estou utilizando só no simulador Mas isso é facinho Só colocar ao invés de 40 Colocar 30, 20 Tanto que o pessoal acha legal aí Então se caso o pisca for maior que 40 Vamos apagar o LED desce E o LED sobe Vai estar aqui como zero O que eu estou fazendo aqui É dividindo o tempo Em que ele acende ou apaga A metade vai ficar acesa E a metade vai ficar apagada Aqui embaixo eu vou dizer Que se o time do pisca E também eu vou estar adicionando Time pisca mais mais Então ele vai ser zero Vai ser um Vai ser dois E vai ficar contando Se ele for maior do que 20 Então o nosso LED Vai acender Vou colocar aqui o digital write E ao invés de eu colocar o nome do LED Vou colocar a variável dir Se a direção for um Vai acender o LED de baixo Se a direção for zero Vai acender o LED de cima Belezinha? Bem simples, né? Caso não Caso os motores Não estiverem desligados A direção vai ser igual a 1 Os LEDs vão estar acesos Ou que sobe Ou que desce Beleza? Aqui não é sobe É subir, né? Coloquei errado ali Fechar aqui a chavinha Aqui também está errado É subir E essa chavinha aqui Eu também tenho que remover Não vai precisar Porque é uma instrução só Belezinha? Vamos fazer um teste Então O código é só esse, né? Qualquer dúvida aí É só rever o vídeo Quando a gente liga O LED subir Já está aceso Significa que ele só pode subir Ele está lá embaixo Se eu pressionar o descer Não acontece nada Agora se eu pressionar o sobe O motor começa a girar No sentido É? Ele está recebendo negativo Em baixo E positivo em cima Suponhamos que ele subiu Subiu Bateu lá em cima Na chave O sensor Parou o motor E agora ele só pode descer Acende o LED E descer Se eu clicar em sobe Não acontece nada Se eu clicar em desce Ele começa a descer Bacaninha Agora ele está recebendo Positivo em baixo E negativo em cima Inverteu Aí ele vai girar No sentido oposto A gente pode utilizar Outros motores É só fazer a adaptação Aqui Bateu no sensor de baixo Ele para Agora ele sobe Belezinha Agora a gente tem Uma parada de emergência Que é bem útil Se der algum acidente Alguma coisa Você clicou aqui A gente desliga o motor Eu podia ter colocado Aqui no Arduino Mas aí se o Arduino Desse alguma pane O motor ia continuar rodando E não ia ajudar em nada Então a gente coloca A chave de emergência Direto no motor Onde está o perigo Ficou bem simples O pessoal pode estar Utilizando outros tipos De motor É só adaptar É facinho Qualquer dúvida É só postar nos comentários Quem quiser Se aventurar E fazer esse projeto Já sabe como fazer Espero que o pessoal Tenha gostado Quem gostou Dá um like Inscreva-se no canal Quem não é inscrito E até a próxima Galera Com mais programação Para Arduino Em geral Valeu E até a próxima Obrigado.